Fala rapaziadinha, mais um vídeo aí do canal pra vocês. Venho trazer aqui, olha, um vídeo muito legal aí do dublador Gustavo Machado. Ele que é conhecido aí por fazer várias dublagens de lances, né, de jogos, onde que ele pega ali a conversa dos jogadores e faz aquela leitura labial, né. Faz uma leitura labial do que tá acontecendo no lance. E ele fez a leitura labial do Caleri na treta ali com o Abel Ferreira. Vamos ver como é que foi? Vou soltar aqui pra vocês verem. Ficou muito bacana, vamos ver. Ei! Ei! Ei, 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 ei! Ei, o que, caralho? Tu bateu nele, seu merda! Perdeu o juízo, foi! Calma, 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 não fica descontrolado. Ele acertou, acertou. Pode sair, você. Vamos, sim, sim, você pode me escutar aqui? Eu não mereço o cartão vermelho. Não é sua decisão. Isso você não pode fazer, não pode fazer, por favor. Mas ele também tem que ganhar cartão. Agora você para, mas você atacou ele ali. Legal, né, rapaziada? Vamos assistir de novo aqui? Vou colocar mais pra cá até pra gente assistir aqui de novo. Eu achei muito bacana aí esse trabalho do Gustavo Machado. Ali tá o arroba dele, Gustavo Machado. Vamos assistir de novo. Ei! Ei! Ei, 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 ei! Ei, o que, caralho? Tu bateu nele, seu merda! Perdeu o juízo, foi! Calma, 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 não fica descontrolado. Ele acertou, acertou. Pode sair, você. Vamos, sim, sim. Você pode me escutar aqui? Eu não mereço o cartão vermelho. Abel, o que eu posso não é sua decisão. Pô, mas você deu uma foto velada. Isso você não pode fazer, não pode fazer, por favor. Mas ele também tem que ganhar cartão. Agora você para, mas você atacou ele ali. Legal, né, rapaziada? Depois segue o Gustavo lá, que ele tem vários, vários e vários vídeos de dublagens dessas. Teve até agora da Champions League também, que ele fez. É muito legal. Deixa o like aqui no vídeo também, para dar aquela força para a gente. Se inscreve no canal, ativa o sino. Grande abraço para todo mundo aí. Valeu! Tchau, tchau.